Música 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 Trabalhando em Portugal, a mãe nem sequer decidiu montar o Brasil Só teve tempo de avisar o pai Quem é lá, Corrinhas, o que eu acabaria Eu estava lá Ela disse para mim Aí para a sua vez O seu papai, o seu pai, o seu pai E eu estava com o Paulo E eu estava com o Paulo E aí, segundo o arte E também o negócio Dois homens foram identificados E os testemunhas que presenciaram as agressões O padre, o padre e o batista Os dois moradores de Canhaém E com passagens pela polícia Mas três outros moradores Os dois policiales foram confiados Em casa e confeita Eles chegaram na defesa Deimpariamente Começaram ter tocado a pedra Do estudante Mas não foi sendo comparado na justiça Os dois foram soltos E até hoje Não foram julgados pelo mundo Eles se realizaram Na liberdade do Estado Continuam o poder E a liberdade Depois disso Os dois policiales Continuaram na carreira de irmã Um deles Para a sociedade do Estado E no outro Foram participadas A palavra de Deus É a demora da resposta Para a sociedade Para a família O crime desse Foi o fim Para o fim E o erro Não era Para o fim O resencoтории Foi a hora O escraff O que foi que o Deputado pelo Obrigado.